Alô Bom Jesus, já começou a maior promoção Casa Ramalho e a Super Compra. Hoje você vai comprar toda a loja na promoção, minha gente. Se você preferir, pode dividir suas compras em até 10 vezes no cartão sem entrada. Casa Ramalho, ninguém vende mais barato na cidade. Bom Jesus da Lapa, compra na Casa Ramalho. E você pode dividir também em até 16 vezes sem entrada no carnê. Está esperando o que? Venha ser feliz. Casa Ramalho, ninguém vende mais barato. Alô Bom Jesus.